...de qualquer suspeito, né? E a gente também tá ansioso, eu falo que até nós não olhamos muito ainda. Então, sem mais delongas, né? Seu bem-vindos, realmente é o maior dançamento do nosso medo. Literalmente. É, literalmente é o maior dançamento pra vocês. Pessoal, vamos lá? Pode abrir, meninos, por favor. Uou, o que você tá cantando? Ai, que soltão. Fala, meninos organizados. A gente tá aqui na inauguração da Rola 3.500 hoje. Tomando limpecinha com mandioca. Whisky. E agora, uma cervejinha. E agora, olha o carro. Fala mesmo, gurizada. Seguinte, tamo aqui com mais um vídeozão pesado pro canal. No vídeo de hoje, a gente vai mostrar a apresentação da nova Rola 3.500, que teve aqui na minha cidade, lá na concessionária da Rola. Meu amigo, o Marcelo, foi lá, gravou pra nós postarmos no canal. Ele foi convidado, recebeu o convite. E marcou presença lá. Então, vocês acompanham aí. Eu vou deixar os takezinhos que ele me mandou. E tá bem top. Inclusive, ele encomendou uma também, que a gente vai mostrar aqui no canal a hora que chegar. Eu acho que vai demorar um pouquinho. Mas assim que chegar, a gente já traz aqui a primeira mão pra vocês. Fechou? Antes de começar o vídeo, já deixa o like, se inscreve aí no canal, comenta o que vocês acharam. E bora pro vídeo, então. Escabe lá, gente. A grade diferente. Madeirinha. Fechou o banco. O volante é moleiro? Chega pra frente. Essa é a sertaneira, minha vida. Eu tive ali, minha vida. Dia 24. Aqui no lançamento da 3.500. Vou filmar aqui pro Kai. Pra ele postar. Muda a roda. Já vem com... Estrebo. Estrebo elétrico de fábrica. Escabe light. Já vem com essa grade aqui diferente. O... O cromado aqui também. Uma rodinha bem bonita. Diamantada. O tapete. Os bancos marrom. Ah, agora... Tem cruzado. E aí, companheiro? E aí, bate mais? Isso aí pra quê? É o tacógrafo, igual de caminhão. Ah, é? Registra a velocidade que você roda. O credão tava falando ali. Que esse negócio tá corta. As funções. Ó, iniciar a viagem. Cadu no motorista. Aqui, ó. Ele é federal. É... É do... Felicitas, né? RPM. Registrar GPS. Aqui, ó. Vou mostrar RPM. Olha o RPM, ó. Ah, tá. Isso aqui não é tempo real. Isso aqui é registro. Parece que ia dar uma curta, ó. É registro. Ah, porque assim, se eu sair da minha Nike e pegar outra Nike, vai dar rápido. Só pra dar duas quinhas, né? Tem um monte de gente que não sai aqui, ó. Eita. Vai com o Chico, né? É? Você é louco. É, vamos lá. Vamos lá. Vamos ver essa manhã. Nossa. Olha esse aqui, cara. Pois é. Você viu o motor dela? Parece que mudou um pouco. Parece, mas mudou. Com certeza mudou. Nossa. E ela tem a opção de vir com duas cores também, aqui em cima de uma e aqui embaixo, outra cor. Não é o modelo aqui agora, mas tem como vir assim. Olha o volantinho de madeira. Tchau. Muito bonito. Deixa eu levantar. Pode. Berto, puxa 6 pontos E o bom dia E aí, gurizada Então foi o vídeo Não teve muitas explicações a fundo Ele falou só o que mudou Basicamente Mas assim que chegar a primeira unidade Aqui em Campo Grande Eu já vou ir atrás, já vou gravar pra vocês Já mostro em primeira mão Explico motorização, torque, o que mudou Tudo em detalhes, fechou? Eu postei esse vídeo aqui só pra mostrar em primeira mão O que tá acontecendo Que eles estão trazendo, que tá acontecendo Muita coisa nova, que tá vindo pro Brasil Que a Han tá investindo aqui Então esse vídeo aí foi pra mostrar pra vocês O backstage, fechou? Inclusive já peço que vocês deixam um like, se inscrevam aí no canal Ative o sininho, comentem o que vocês acharam Se vocês querem que eu traga algum outro carro também Deixem embaixo Então é isso, gurizada Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Eu já gostar de vocês Fui Fui Tchau 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 Tchau